Música Oi, eu sou a Vânia, eu sou desenvolvedora web e a minha pergunta é gostaria de saber o que é o marco civil da internet e quais as mudanças para os usuários e para as empresas. Oi Vânia, respondendo a sua pergunta, o marco civil da internet, ele busca e visa estabelecer no Brasil as regras, princípios e direitos, tanto para os usuários, bem como também para as empresas que utilizam e exploram o serviço de internet no país. Frente às empresas, o marco civil da internet traz a chamada neutralidade da rede. O que seria a neutralidade da rede? A neutralidade da rede é aquilo em que, onde as empresas não poderão fazer distinção entre os seus usuários, ou seja, não pode estabelecer, de acordo com planos e pacotes a serem vendidos no mercado, acesso somente a determinadas páginas ou a determinados conteúdos. Isso a neutralidade da rede proíbe hoje no Brasil. Ainda traz algumas obrigações para as empresas, tais como guardar os dados dos usuários pelo prazo determinado nesta lei, bem como também fornecer eventualmente, somente mediante medida judicial, essas informações a terceiros, ou seja, aquele interessado que teve o seu direito por ventura lesado. Ainda frente aos cidadãos, ela traz mais direitos. Em que sentido? Traz direitos em que, quando um cidadão tiver o seu direito lesado, ele poderá sim recorrer à justiça para ter um conteúdo, uma imagem ou um vídeo seu que foi disponibilizado por terceiro na internet. Ainda traz ao usuário a garantia dele de poder ter o livre acesso aos conteúdos, garantindo, assim, a chamada liberdade na internet. Inclusive, o marco civil da internet, ele estabelece a chamada inclusão digital, ou seja, é o governo federal que deverá incentivar, deverá promover a inclusão digital através de programas sociais, através de políticas públicas, que tragam efetivamente o cidadão para essa chamada governança eletrônica. Você se sente refém dos smartphones? Precisa carregar a bateria do seu aparelho mais de uma vez por dia? E ainda utiliza diversos aplicativos para facilitar a sua vida? Muitas pessoas são assim, e isso muda a maneira com que elas se relacionam com os outros e com o ambiente em que estão. Conheça alguns casos de quem não consegue mais ficar longe destas tecnologias. A praticidade de se comunicar e resolver uma série de problemas somente com alguns toques no smartphone é o que conquista muitos usuários. Evitar filas, carregar menos peso e encurtar distâncias facilita a rotina dessas pessoas. Luan é um apaixonado por tecnologia. O recurso que o consultor de vendas menos utiliza no celular é a ligação. Em compensação, ele não vai mais ao banco porque pode resolver tudo pelo smartphone. As reuniões de trabalho são feitas pelo WhatsApp, um aplicativo de troca de mensagens. Por isso, Luan passa o dia conectado em seus aparelhos. O meu laptop em si, a bateria dura em torno de 10 horas. Eu mato ela o dia inteiro. O meu smartphone eu tenho que carregar ele 3 vezes por dia. Tanto que estou trabalhando ali, já estou usando. Então, a maioria do tempo ele fica ligado. Nem o standby não fica, fica sempre ligado. É para poupar o meu tempo de ter que desbloquear ele e abrir os aplicativos de novo. Fica tudo aberto. Eu tenho um aplicativo que é de notícias, que é o Tecmundo. Então, qualquer notícia sobre tecnologia, eu já recebo ali, já abro, já vejo direto no smartphone. As estudantes Natália Hockenbach e Natália Brando também estão sempre grudadas no celular. O aparelho facilita a comunicação entre os amigos e até mesmo a organização de trabalhos para a escola. A gente tem que pesquisar alguma coisa na aula que os professores pedem para levar o computador. A gente nunca leva, a gente sempre usa o celular. É, ou tipo... Porque é muito mais fácil, sabe? A gente não vai levar o computador grande. Que pesa. E também, às vezes, se a gente não sabe alguma coisa, a gente pode ir lá pesquisar, mesmo que o professor não peça, sabe? As meninas já estão tão acostumadas com o uso intenso dos smartphones, que consideram que não há mais como viver sem eles. Porque se a gente precisa perguntar alguma coisa para alguém, a gente vai usar o celular. Se a gente for pesquisar alguma coisa, a gente vai usar o celular. Até tem aplicativo para ver quais jogos tem na Copa do Mundo. E a gente acaba dependendo, sabe? Tipo, não é... Não é... É uma coisa que faz parte da nossa vida agora. Não tem como viver sem. A gente está dependente, vamos dizer assim. Porém, a necessidade de estar sempre conectada aos aparelhos pode trazer algumas consequências. A psicóloga Marcia Pontes avalia que a principal é não aproveitar os outros tipos de relações. É deixar de lado outro tipo de vínculo que é importante para nós, seres humanos. Claro que as tecnologias são importantes, estão aí para nos ajudar. Não quero aqui ficar culpando as tecnologias como o grande problema do momento. A forma como as pessoas se relacionam com essas tecnologias é que acabam dificultando outros tipos de relações. A dificuldade de ficar longe dos recursos tecnológicos acaba desafiando quem se considera dependente dos aparelhos, como é o caso de Luan. O problema é quando eu vou para o professor dos meus avós no interior. Lá não pega a internet. Nem inteligência é difícil, então a abstinência total de internet. Você vai para lá como se fosse para um deserto que não tem sinal de nada. Mal e mal pega o do gê do telefone. Então você só faz ligações e manda mensagens, porque já não tem como utilizar o WhatsApp. Tem a abstinência disso também. Eu acho que o importante é a autocrítica. É saber o momento assim, de que forma você está vivendo. Quanto tempo você está passando escravo disso, não se relacionando de outra forma, não saindo mais do quarto ou, enfim, indo para uma mesa de um bar e não conseguindo olhar para a pessoa que está na sua frente. Oi, eu sou a Michelle da Supercell. E a nossa dica é para quem usa bastante o celular. Como fazer para a sua bateria durar mais? Primeira dica, dê sempre carga de 100% no seu celular. Cargas menores de 100% diminuem a vida útil da sua bateria. Segundo, feche todos os aplicativos, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, são autoconsumidores de bateria. Terceira dica, configure o seu aparelho para que ele utilize o mínimo de energia necessário para toques, luz de fundo e avisos. Essa é a nossa dica. É possível você ter sim um aparelho de alta tecnologia com uma bateria que dure mais. A seguir, veja o que alunos e professores pensam sobre o uso de tecnologias na educação.